Tem mais um chegando aqui ó, do lado do JP O outro caiu Vocês pegaram o outro falando isso? Eu peguei Mas tem ali em cima Ih, ficou o clima caçado Mas ele tá levantando Mataram o da cerveja? Não Oi? Olha o frente do cara lá Olha o frente Olha o frente Será que tá tudo muito bom, né? Tá saindo o gás Primeiro Não, não. Esse aqui? Na vírus caiu um tá aí tá aí tá aí tem mais aqui tem mais dois abre pra aí tem cara que tá chegando ó o shield down aqui ó ó a porta, a porta tá chegando vou passar no flip flip cuidado pra vir atrás aqui na porta eu vou ver você derrubou ainda na porta boa galera boa ai segundo morrer tem outro aqui aqui ah, caiu tem um aqui Black, nas suas costas Black não boa moleque não boa 되는 eles aí tô chegando Chegando aí. Cadê o outro? Tá, aqui é bom. Cadê? Tá aqui, ó. Cai o carro por ter que ir pro carro, mano. Joguei o Molucão pra baixo. Joguei pro Molucão pra baixo. Boa. Joguei o Molucão lá pra baixo. Com o carro. Você pegou o Zé Ruelo. Agora que eu fui ver, mano. Eu tô sem sangue. Aqui em cima, ó. Quase tomei tiro, mas não viu o cara. Vá que cara aí, gente. Ah, vem. Nossa. Ai, caralho. Ah, até travou aqui, mano. Não, cara. O cara consegue me ver e eu não consigo ver o cara. Ele tá aqui, ó. E aí, eu tô tomando. Vem cá. Dá hora da cobertura. Vou lá pro outro lado. Pode ir. Eu vou ir pra lá também, se eu der o pé. Falta três. Falta três só. É. É, os dois estavam ali. Vai. Caralho, tem arma de pé. Pegaram o portal. Tá aqui atrás de mim. Desce, desce. Desce, desce. Boa. Ah, estoura, Nene. Toma aqui, ó. Viprima. Desce, desce. Desce, desce. Top, top, top. Toma uma ajudinha aí, Rex. Ai, Jesus. Caraca, tô cercado. Tô cercado. Antes de parar numa tamponha, no notebook que eu tenho aqui, ele até pega. Só que ele só funciona na meia hora, depois de rei, que eu pude pegar o WhatsApp aqui. Tá aqui fora. Tô indo ao seu quarto, né? Ih, chegou mais. Ah! Galera, ele é trago. Entrei. Aí, ali, ó. E aí, ó, tô sonhando. Bom, ele já Pretty Woman aparece. Mas não. Só posso ser mais intenso. Aí, o PC de default área. Tô analyzing. Eu tô aqui уже para montar um PC de default área. E aí, ó. Ah, melhorra. Tá brawno, tá brawno. O terceiro Passa para o cara O terceiro O terceiro Boa boa Ele mexeu e ficou Ooooooooh... Caiu? Caiu? Não, mano. Eu também deixei. Isso que eu te cagava. Batei o Chudal? Não, eu te cagava pra mim. Não, eu te cagava pra mim. Tá trocando, cara. Cairo. Oh, cuidado por aí. Lá em cima. Beleza. Valeu. 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 OK. Sob Chrysler. Valeu. Pode plantar. Fechar de mar. Vaiском. Não tinha pego lá. 角. E aí Tá quase na vida Mateus, ele só aqui Tchau, tchau.